Muito boa tarde, queridos alunos, como estão todos? Espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos dar prosseguimento ao conteúdo das aulas de recuperação de língua portuguesa. Lembrando que se tiverem dúvidas, enviem através do chat ou do fórum. Trouxe essa mensagem para que vocês possam refletir. Estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. E essa questão, nós já trabalhamos no nivelamento, mas trouxe novamente porque é bem impactante. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito de que? A. Dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais, ou seja, as pessoas das áreas rurais não estão tendo acesso ao computador. B. Capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. C. Possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. D. A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Ou é escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Vamos lá, todos os meus alunos do chat. Todos, eu espero que não tenha apenas um ou uma. Vamos lá, alunos. Acessem o chat e participem. Se a gente estivesse em sala e vocês não estivessem participando, eu ia ter que prometer alguma coisa. Um chocolate, uma balinha. E aí? Vamos participar. Quero saber o que vocês estão conseguindo entender do conteúdo. Qual opção vocês marcariam? O que essa charge quer criticar? Ela quer criticar justamente a escolha das prioridades. É o que essa família precisa? De um computador? Não é o caso, né? Então, é a escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Outra questão do Enem de 2019. As informações presentes na campanha contra o bullying evidenciam a intenção de... Então, olhem lá. Vou dar um tempinho para vocês analisarem o anúncio. A professora já vai direto para a questão. Que tipo de prova é essa? Calma, professora. A professora está muito empolgada. Vou deixar uns 15 segundos. Ou aumentei? 5 segundos. 15 segundos para vocês analisarem. Vou analisar junto. Então, percebam no quadro que nós temos alguns desenhos como brincadeiras. E a frase abaixo. Bullying. Isso não é brincadeira. E aí? Qual a intenção dessas informações? Então, as informações presentes na campanha contra o bullying evidenciam a intenção de que... A. Destacar as diferentes ofensas que ocorrem no ambiente escolar. B. Elencar os malefícios causados pelo bullying na vida de uma criança. C. Provocar uma reflexão sobre a violência física que acontece nas escolas. D. D. Denunciar a pouca atenção das crianças que sofrem bullying nas escolas. Percebam que ali ao lado eu nem falei. A gente tem aí uma imagem, né? De uma criança com o bonezinho, cabeça abaixada. Também faz parte da linguagem não verbal. Ou é alertar sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras. Vamos lá! Tempo valendo! E aí, gente? Aqueles 10 segundinhos. Para vocês pensarem, refletirem sobre a vida. Não é para ir ao banheiro, beber água, não. É para responder no chat. De preferência. E aí? O que vocês me dizem? A imagem junto à frase quer passar que tipo de informação? Não vou ler de novo as opções. Vamos direto ao gabarito. Então, ela alerta sobre a relação existente entre o bullying e determinadas brincadeiras. Então, eu tenho as brincadeiras ali e um X informando que o bullying não faz parte das brincadeiras. Bullying, isso não é brincadeira. Questão de número 1. Enem de 2020. Todas choram. O erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Um estilista pegou carona no Twitter e, por extensão, nos bordões, todas comemoram e todas choram. Muito usados na rede. Inversão rasteirinha custa R$ 49,00. Olha só, gente. R$ 49,00. E aí, vamos fazer propaganda, né? Questão. Então, considerando-se os contextos de uso de todas choram, essa expressão é um exemplo de variante linguística? E aí? Então, percebam a situação. Considerando-se os contextos, as situações dessa utilização. Todas choram. Essa expressão é um exemplo de variante linguística? Letra A. Típica de pessoas despreocupadas em seguir as regras de escrita? É isso? B. Usada como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores? C. Transposta de situações de interação típicas de ambientes rurais no interior do Brasil? D. Incompatível com ambientes frequentados por usuários da norma padrão da língua? Ou é condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades? Então, percebam que eu marquei as palavras-chave nessa utilização desses contextos. Essa expressão é uma variante linguística? E aí? O que vocês me dizem? A. B. C. D. O. E. Vou deixar um tempinho para que vocês pensem. Vamos relaxar. Estamos na penúltima aula antes da nossa avaliação. Vou até deixar mais um tempinho, ó. 15 segundos. Eu acho que já se passaram 10, mas tudo bem. Quem não acessou o chat, acessa. Eu gosto tanto da participação de vocês. Coloquem as respostas. Ah, professora, mas eu não sei. Vou colocar errado. Não tem problema. A gente vai corrigir juntos. Se estivéssemos em sala, imagina como ia ser divertido. A turma inteira levantando a mão, querendo participar? Hum, professora, acho que não, né? Segundo ano. E aí? Vamos lá. Às vezes, a maioria das vezes, eu tenho mais de 100 alunos assistindo a videoaula. E pouquíssimos no chat. Quando conseguimos, sei lá, 12? Não, 12? Que 12, professora? Muito menos, né? Já tivemos 4, 5 alunos no chat. Então, eu gostaria muito que participassem. E sem enrolação, vamos à resposta, não é mesmo? Tenho certeza que os alunos do chat já estão participando e eu fico feliz. Obrigada. Resposta B, então, é uma variante linguística usada como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores. Então, ela quer utilizar essa variação para vender, claro, né? Comércio, isso aí. Utilizou o que já era, como fala lá no texto, né? Pegou carona no Twitter. Então, já estava sendo utilizada e colocou no seu produto. Ah, vamos lá. Se está dando certo em outro lugar, pode dar aqui também e ganhar muito dinheiro, não é mesmo? 49 reais. E aí, galera? Vamos seguir, né? Em relação às três gerações de escritores românticos, é correto afirmar que A primeira geração caracteriza-se por ser genuinamente nacionalista, indianista e religiosa. B. A segunda geração é formada por poetas que desenvolvem uma poesia de cunho político e social. C. A terceira geração é marcada pelo mal do século e apresenta egocentrismo exacerbado. D. As três gerações são de poetas românticos e evidenciam tom pessimista e atração pela morte. A, B, C ou D. E aí, queridos? E vamos à resposta. Essa está bem tranquila. As três gerações são de poetas românticos e evidenciam tom pessimista e atração pela morte. O mal do século é referente à segunda geração. E a letra B é a terceira geração, que desenvolve poesia cunho político e social. Entre os temas do romantismo, estão presentes no poema A. A religiosidade e o pessimismo. B. A morte e o subjetivismo. C. O elogismo e a religiosidade. D. A morte e o racionalismo. E. É o egocentrismo e a crítica social. E aí, queridos? A, B, C, D ou E? Não vou dar tanto tempo. Nossa aula já estourou o tempo, né? Vamos lá. Resposta. B. A morte e o subjetivismo. Então, temos toda essa situação da morte, inclusive nas duas obras que trabalhamos, Iracema e Inocência. Sobre o romantismo no Brasil, marque a afirmativa correta. A arte romântica pôs fim à tradição clássica de três séculos e dá início a uma nova etapa da literatura, voltada aos assuntos contemporâneos, efervescência social e política, esperança e paixão, luta e revolução, e ao cotidiano do homem burguês. B. O lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, é nitidamente marcado pelos ideais românticos, parte da suposição de que é necessário ordem social para que haja o progresso da sociedade. C. O romantismo era um movimento antimaterialista e antirracionalista, que usava símbolos, imagens, metáforas e sinestesias, com a finalidade de exprimir o mundo interior, intuitivo e antilógico. D. O movimento inspirou-se em uma lendária região da Grécia Antiga, dominada pelo deus Pan e habitada por pastores, que viviam de modo simples e espontâneo, e se divertiam cantando, fazendo disputas poéticas e celebrando o amor e o prazer. E é o estilo romântico, registra o espírito contraditório de uma época que se divide entre as influências do Renascimento, o materialismo, o paganismo e o sensualismo, e da onda da religiosidade, trazida, sobretudo, pela contrarreforma. E aí, queridos? A, B, C, D ou E? Tempo? Vamos lá, não vou deixar tanto tempo, porque não temos esse tempo todo, né? A nossa aula já está finalizando. Vamos lá? Ah, mais alguém? Pessoal do chat participando? Vamos lá, queridos? E vamos à resposta. Letra A. Então, a arte romântica pôs fim a uma tradição clássica de três séculos, né? Então, falamos sobre isso quando tratamos sobre o romantismo. A respeito do romantismo, é correto afirmar que A. É o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, iniciado com a publicação do poema épico Prosopopeia, e retrata o estado de tensão e desequilíbrio do homem da época. O rebuscamento da linguagem é reflexo do conflito entre o terreno e o celestial. B. É uma escola que busca seguir os modelos greco-latinos, inspirados na frase de Horácio, Fugere e Urbem, e na teoria do bom selvagem de Rousseau. Seus autores voltam-se para a natureza em busca da simplicidade. C. É um movimento exclusivamente poético, que persegue a objetividade temática e o culto da forma, centrados na estética da arte pela arte. Sua influência é basicamente francesa, e teve grande aceitação na sociedade brasileira. D. A principal característica do movimento é a combinação de recursos estéticos, como a musicalidade, as sugestões cromáticas e sinestésicas. Sua principal marca é o subjetivismo, nas manifestações metafísicas e espirituais. É um período, e a é última, né? É um período voltado à pesquisa e à valorização da nacionalidade brasileira, que se inicia com esforços para a construção de uma cultura autêntica e única, buscando valorizar nosso passado histórico e exaltar a natureza pátria. Muito fácil. Muito fácil, gente. Vamos lá. A, B, C, D ou E. Tem uma palavra que entrega a resposta. Quando se lê, já sabe que é aquela. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E. Estamos finalizando. Só temos esta e mais uma. Vamos à resposta, né? Letra E. Então, percebam a situação da valorização da nacionalidade brasileira. Quando se lê essa parte, já se está aí a resposta. Então, busca valorizar nosso passado histórico e exaltar a natureza pátria. Próxima. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. B, o realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo. Escreveu Madame Bovary. E é, Emelie Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. A, B, C, D ou E, queridíssimos. Vamos lá. E vamos à resposta. Com certeza, os alunos do chat, todos os meus alunos, que devem ser muitos, já devem estar participando. Resposta. A, o realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. Então, essa é a incorreta. Por quê? O realismo, assim como o naturalismo, surgiu em resposta ao romantismo, substituindo a visão subjetiva da realidade, proposta pelos escritores românticos, pela visão que procurava ser objetiva, fiel e sem distorções. Em vez de fugir à realidade, os realistas procuravam apontar suas falhas como forma de estimular a mudança das instituições e dos comportamentos humanos. Saem os heróis? De comportamento irrepreensível entram as pessoas comuns, dotadas de defeitos e limitações. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Se atentem ao enunciado. Muitas questões pedem a incorreta, outras pedem a correta. Nesta, temos a correta. A, B, C, D ou E. A, o naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. B, o naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil, do século XIX, para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. C, a valorização da natureza rude, verificada nos poetas árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos curtiços para provar os malefícios da mestiçagem. D, o naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens, das cidades e do interior do Brasil. E, E, a natureza do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. E aí, queridos? A, B, C, D ou E. Percebam a importância dos exercícios. Fizemos uma revisão bem curtinha, já que esse é um conteúdo que já foi estudado por vocês, mas, de certa forma, os exercícios abrangem em muito o conteúdo, que o que não falamos na revisão está sendo tratado nos exercícios. E eu espero que vocês estejam se lembrando deste conteúdo. Não é novidade. Podemos a resposta? Cinco segundinhos. A, B, C, D ou E. Qual a opção correta? Vamos à resposta. Resposta, então, à letra A. Por quê? Apoiado nas ideias do evolucionismo, cientificismo e positivismo, O naturalismo no Brasil retrata de forma objetiva a sociedade da época. Os temas mais explorados eram, sobretudo, os problemas sociais e humanos. Por meio de descrições minuciosas, os autores desse período utilizam uma linguagem simples, objetiva e coloquial, com foco na representação fiel da realidade. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado o romance divisor de águas da obra machadiana, por quê? A partir dele, o autor. A, assume de vez a visão romântica da realidade, apenas esboçada nos romances da chamada primeira fase. B, se insere na estética naturalista, ao denunciar as mazelas sociais, os casos patológicos e os aspectos mais repugnantes da sociedade. C, procede a uma retificação da própria obra, através da voz de personagens, por meio das quais renega os valores da primeira fase. D, antecede as conquistas modernistas, com uma postura crítica diante da civilização industrial e uma atitude de denúncia das misérias do mundo real. E é, desmitifica as idealizações românticas e assume uma visão crítica, que, despindo as aparências que encobrem a realidade, busca as razões últimas das ações humanas. E aí, queridos? A, B, C, D ou E? Última questão. Tempo já passou. Cinco segundinhos. Já? Resposta, letra E. Então, desmitifica as idealizações românticas e assume uma visão crítica, que, despindo as aparências que encobrem a realidade, busca as razões últimas das ações humanas. Então, o realismo surge em oposição aos ideais românticos associados ao sentimentalismo, egocentrismo, subjetivismo e idealização das personagens. No Brasil, esse movimento foi inaugurado com a publicação da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas, em 81, 1881. Nela, o autor faz diversas críticas sociais, inclusive à elite da época. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Então, uma das palavras não é formada por prefixação. Qual é a opção? A, B, C, D ou E? Calma, professora. Deixa a gente pensar. Eu preciso relembrar o que é uma prefixação. Muito bem. Alguns segundinhos apenas, tá? Com certeza, já tenho alunos no chat que estão participando. Resposta, letra E. Então, dever, deter, antever. E o que é uma prefixação mesmo? É o processo de formação de palavras pela adjunção de prefixo. Então, percebam a importância de saber o significado de prefixo, de sufixo, a uma palavra já existente. Muito bem. A palavra deter vem do latim detentio. Não sei se é assim que pronuncia, me perdoem. Do verbo detinere, que significa manter afastado. Portanto, não há prefixação no processo de formação do referido verbo. Então, aí é o caso de deter. Assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico grifado. Então, na letra A, nós temos enquadrar. Transparência está me dizendo que esse A é uma desinência indicativa de gênero feminino. Na D, viajei, E, vogal temática. E na letra E, dispostas, está me dizendo que o A é uma desinência indicativa de gênero feminino. E aí, queridos? A, B, C, D ou E? Participem. Vamos lá. Resposta C, transparência. Assinale a única alternativa cuja palavra sublinhada é formada por derivação parasintética. Vocês precisam relembrar o que é parasintética. Alunos do chat, temos definição? O que é derivação parasintética? É quando temos o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Fácil, né? Já dei a resposta. Vamos às opções? A, aquele olhar era de entristecer. Mas não vou pensar mais nisso. Então, esse entristecer é formado por derivação parasintética? B, vou plantar muitas árvores frutíferas em meu quintal. Plantar é formado por derivação parasintética? Quase tive um ataque do coração quando abri a porta. E esse ataque? Gostaria de falar convosco. Convosco, né? A opção, a palavra grifada. E é, haja o que houver. Serei sempre um vitorioso combatente. E esse vitorioso? A, B, C, D ou E? Com certeza, já tenho muitos alunos do chat participando. Vamos à resposta, né? Resposta correta, letra A. Então, entristecer. Eu tenho aí justamente o acréscimo do prefixo e sufixo. Então, a palavra entristecer é a única das alternativas formada por derivação parasintética. Vejam aí a separação, né? Do prefixo e sufixo. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por A, derivação, B, odomatopeia, C, hibridismo, D, composição ou E, prefixação? A, B, C, D ou E? Muito fácil, 5 segundos. Já, né? Já posso, pessoal? Resposta, composição. Por que, professora? A palavra couve-flor é formada por composição, por justaposição, quando não há alteração das palavras que a compõem. A palavra planalto, plano alto, é formada por composição, por aglutinação, quando há perda de fonemas de uma ou de ambas as palavras. A palavra água ardente, água, ardente, é formada por composição, por aglutinação, quando há perda de fonemas de uma ou de ambas as palavras. Olha a importância do exercício. A gente acaba revisando diversas partes do conteúdo. E, lembrando, caso tenham dúvidas, enviem no chat ou no fórum. E todo este conteúdo estará disponível no AVA, para que vocês possam revisar, estudar para a 5, após a exibição desta videoaula. Marque a alternativa, cujas palavras são compostas por justaposição e por aglutinação, respectivamente. Acabamos de falar sobre justaposição e aglutinação. A. Pé de moleque e pontapé. B. Bem-me-quer e beija-flor. C. Couve-flor e planalto. D. Outrora e couve-flor. E. Aguardente e peralta. Percebam a ordem. Eu tenho que ter justaposição e, depois, aglutinação. Qual é a opção? A, B, C, D ou E? 5 segundos. Esses exercícios estão muito fáceis. E este conteúdo está muito presente na A5. Então, revisem. Resposta correta, letra C. Nós temos aí justaposição, couve-flor. E aglutinação, planalto. Acabamos de falar desta palavra. Colve-flor, composição por justaposição, pois não há alteração nas palavras que a formam. Planalto, composição por aglutinação, pois há alteração na primeira palavra que a forma. Então, plano, alto. Então, o que que virou? Planalto. Numere as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada. Então, as palavras aguardente, casamento, portuário, pontapé, os contras, submarino e hipótese. Podem ser justaposição, aglutinação, parassíntese, derivação sufixal, derivação imprópria e derivação prefixal. Coloquem a sequência no chat. E aí? Aguardente. Já falamos sobre essa palavra. Casamento, portuário, pontapé, os contras, submarino e hipótese. Temos repetições, né? E aí, qual a opção? A, B, C, D ou E? Vamos à resposta. Letra E. Então, aguardente, aglutinação. Casamento, derivação sufixal. Portuário, também derivação sufixal. Pontapé, justaposição. Os contras, derivação imprópria. Submarino, parassíntese, parassíntese e hipótese, derivação prefixal. Assinale a alternativa em que uma das palavras não é formada por prefixação. Readquirir, predestinado e propor. B, irregular, amoral, demover. C, remeter, conter, antegozar. D, irrestrito, antípoda, prever. E, dever, deter, antever. Em qual opção, uma das palavras não é formada por prefixação? A, B, C, D ou E? Vamos lá, alunos do chat. Quero participação. Resposta, letra D. D, dever, deter, antever. Aponte a alternativa, cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Nesta ordem. A, varapau, girassol, enfaixar. B, pontapé, anoitecer, ajoelhar. C, maldizer, petróleo, embora. D, vai, vem, pontiagudo, enfurece. E, penugem, plenilúdio, despedaça. A, B, C, D ou E? Justaposição, aglutinação e parassíntese. Resposta, letra D. Vai e vem. Então, ajusta a posição. Ponte agudo, aglutinação e parassíntese, enfurece. Queridos, finalizamos por aqui. Sei que farão revisão. Então, bons estudos. Aproveitem a semana. Até a próxima aula. Tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Não deixem de revisar. Não deixem de questionar. Retirem suas dúvidas. Eu estou à disposição sempre. Até logo, meus queridos. Fiquem com Deus.